Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre esses supostos problemas de capacitores nas novas RTX 3080 e 3090 da NVIDIA. Muitos usuários pelo mundo estão relatando problemas de crash to desktop e culpando os capacitores adotados pelos modelos dos parceiros da NVIDIA. Vamos fazer um papo sobre isso tudo e eu vou dar a minha opinião aqui sobre o assunto. Não se esquece de me seguir lá na Twitch, dar uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall, Terabyte Shop e OneFootball. O nosso sorteio de gabinete RioToro CR1288TG é amanhã. Para todo mundo que for membro do Prime, o gabinete custa mais ou menos mil pratas na Terabyte. E para você que vai comprar um console de nova geração, Xbox Series S, Xbox Series X, poderoso PS5. Link na descrição para comprar na Amazon e ajudar o canal. Então, bora lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da claqueagem e compre de assolescência Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o que está acontecendo com essas novas placas série RTX 3000 da NVIDIA? As novas placas RTX 3080 e 3090 mal viram a luz do dia, pelo mundo, aqui no Brasil, elas mal chegaram, pouquíssimas pessoas conseguiram comprar essas placas. Parece que a NVIDIA teve um certo problema em abastecer o mercado e a gente aqui provavelmente vai ser um dos últimos a colocar as mãos nessas placas. Mas usuários do mundo afora que conseguiram comprar em muitos canais, sites especializados, que estavam com as placas em mãos, começaram a relatar problemas de crash to desktop. Que o que é? Você está jogando, você está trabalhando com alguma aplicação e a aplicação fecha, simplesmente fecha, sem te dar nenhuma mensagem e você se vê de frente para o teu desktop. Algo que eu falando assim para vocês, vocês sabem que é perfeitamente, entre aspas, normal para um cara que joga no PC, né? Então a placa acabou de sair, algum problema está dando na placa, quer dizer, pode ser um problema de driver, pode ser um problema de firmware, pode ser um problema de bios, pode ser um problema do projeto, pode ser um problema do próprio software que o cara está testando. Então pode ser uma infinidade de problemas, mas para o cara que está jogando no PC, ele sabe que isso é quase normal, o sistema operacional atualiza, o jogo é bugado, o cara tem overclock na memória, o cara tem... Geralmente quem compra essas placas são esses caras entusiastas, então o cara que vai overclockar, o processador está overclockado, a memória está overclockada, a placa mãe, a fonte do cara, o monitor do cara está overclockado, então acaba acontecendo algum problema. Só que esses crashes, eles começaram a ser mais constantes, o que fez com que um site especializado chamado Igor's Hardware desse uma olhada no projeto das placas da NVIDIA, visse, encontrasse algumas diferenças entre o projeto Founders Edition, que é produzido pela NVIDIA, e das suas parceiras, Zotac, Gainward, Asus, Gigabyte, e visse que alguns capacitores que são responsáveis pelo sistema de boost da placa eram diferentes nos parceiros do que os adotados pela NVIDIA. A NVIDIA adotou um esquema de 4 capacitores de polímero e um bloco de 10 capacitores de cerâmica, enquanto os parceiros modificaram isso. E no caso da Zotac, por exemplo, da Gigabyte, eles colocaram 6 capacitores de polímeros, o que era completamente diferente do que a NVIDIA teria proposto, só que a gente na verdade não sabe o que a NVIDIA propôs. Eu acho difícil que os caras tirem da cabeça deles, não, a gente pode trocar aqui esse bloco de MLCC, capacitores de cerâmica, pelo capacito de polímero e não vai dar problema nenhum. Eu acho que a NVIDIA deve especificar muito bem tudo que pode ser feito, e essas empresas, é óbvio que elas sabem o que elas estão fazendo. E a Asus, por exemplo, optou só por blocos de capacitores de cerâmica. Então o que aconteceu? Esse cara começou a dizer que o problema é isso aqui. E isso começou a se espalhar pelos fóruns, né, então um monte de gente dizendo. Aí, agora, mais uma coisa, né, já não bastava mais quando as pessoas vão procurar as placas, o cara vai procurar quantas fases de alimentação tem pra GPU, quantas fases de alimentação tem pra memória, mais uma coisa agora que você vai saber, que você vai ficar sabendo quando você for comprar a sua placa, qual o esquema de capacitores ali pra regulação do boost a sua placa vai ter. Então pode ter certeza aí que você vai ficar por dentro de todas as informações. Então o que aconteceu? Outros sites começaram a testar e um outro usuário, um overclocker, ele pegou e falou assim, ah, quer saber? Vamos fazer o seguinte, então. A placa tá travando aqui. E isso acontece em todas as placas. Não acontece só na Zotac, não acontece só na Gigabyte, que adotou ali os seis capacitores de polímetro. Isso tá acontecendo em todas, inclusive nas founders. A gente viu no gameplay da adrenalina que aconteceram alguns problemas na RTX 3090, crashou lá ele jogando o Call of Duty, Warzone, e até o próprio Diego lá, o careca da adrenalina, ele falou assim, ah, não vou nem culpar a placa, né, porque isso aqui é normal. O cara que sofre de pecismo, ele sabe que isso é normal, tá jogando crashou. Ah, por que crashou? Não sei, filho. O alinhamento de Júpiter com a Lua de Saturno fez a parada travar e é assim que acontece. Então, esse outro usuário, né, ele pegou e decidiu tirar os capacitores de polímero e soldar ali os blocos com dez capacitores de MLCC, capacitores de cerâmica. E o que aconteceu? A placa continuou travando. A placa continuou travando. Não eram os capacitores. A Gigabyte se pronunciou sobre isso, o Ronaldo Boassalle da Galaxy se pronunciou e fez um artigo sensacional lá no site do Teclab, onde ele explica tudinho. E também a Zotac se pronunciou e eles falaram, olha, não tem nada a ver com o capacitor. Nossos projetos foram baseados no que a NVIDIA mandou pra gente, então o problema não é esse. Mas mesmo assim, parece que algumas placas vão ter alguma revisão e vai ter alguma troca dos capacitores ali. Não sei qual o esquema que eles vão montar. Agora é o seguinte, o que aconteceu de fato? As placas estavam chegando a um boost de 2100 MHz. E quando as placas chegavam nesse boost de 2100, o que acontecia? Travava, né? Se você pega uma placa, um chip atual, 2070, 2060, qualquer placa Turing aí, ou até a anterior da NVIDIA, você vê que o clock dela é ali estável, totalmente estável, 2000 MHz. Esse é o clock. Tem muita gente que você coloca na internet e fala, a minha pega 2050, a minha pega 2100 sem problema. Pega, pega. Você bota ali, você vai jogar, 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 jogar. Uma hora você pode ter certeza que vai travar. Uma hora você pode ter certeza que vai travar. Então, no máximo, 2025 e tal, pra você ter certeza que não vai travar. O que estava acontecendo? O driver da placa estava fazendo boosts a subir, 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 e uma hora não aguentava. Uma hora a placa não aguentava. Ah, o que que não aguentava, Baltair? Era o chip que não aguentava? Não sei. Eram os capacitores que não aguentavam? Não sei, mas a placa não aguentava. Como as atuais também não aguentam e acabavam travando. E o que que a NVIDIA fez? A NVIDIA soltou uma correção, limitando um pouco o boost da placa. Abaltar a NVIDIA, capou o drive, né? Isso que a NVIDIA, a NVIDIA sempre faz essa coisa. Já mal lançou a placa, já começou a capar o drive. Não, a NVIDIA simplesmente resolveu o problema, né? Os chips não são feitos pra funcionar num boost de 2100. O clock da placa, se eu não me engano, o boost especificado pela NVIDIA é de 1700 ou 1800. E cada uma dessas placas que você pega, qualquer uma delas que você pega, elas trabalham ali em 1900. No mínimo 1900. Às vezes quando tá muito quente ali, 75, 80 graus, 85, elas caem lá pra 1870, alguma coisa assim. Mas elas nunca operam menos do que o boost especificado pela NVIDIA de 1700. Ou seja, elas estão funcionando acima das especificações. E pô, os caras, quer dizer, por um problema de driver ali, não sabe se de firmware ou é, de drive, de BIOS, alguma coisa aconteceu ali, que a NVIDIA resolveu através de um update de driver. Fazendo com que o boost chegue no máximo ali a 2025. Então, quando você entra num jogo e a tua placa tá com aquele uso baixinho lá, 30%, você tá lá no menu do jogo. Aí você vê que a placa tá lá em 2100 MHz. Você fala, caraca, minha placa tá bombando, pega 2100 MHz. Quando você entra no jogo, ela cai em 2050, 2025, 1975, 1950. Ela vai caindo ali de 15 em 15, que é como o boost trabalha. E a placa tem um sistema regulador de tensão, que faz com que, quando ela vai caindo, essa frequência, a tensão dela seja ajustada também, pra que você tenha uma mais eficiência, primeiramente energética, e pra que a placa não esquente tanto. Porque pra o clock tal, você só precisa de tanto de tensão. Então, elas estão sempre trabalhando junto. E o que acontece aí, muitas vezes, e eu já vi isso acontecer na prática comigo, é o clock sobe e a tensão não sobe junto. Ou a tensão já chegou no máximo. E o que acontece? A placa trava. Dá um crash. Então, o que tava acontecendo, provavelmente, era um problema de drive ali, que a NVIDIA corrigiu. O sistema dessas placas de alimentação, eles são muito complexos por conta disso. A placa tem vários estágios de clock de alimentação e de rotação de fan, que acaba, muitas vezes, fazendo com que o sistema dê algum problema por conta disso. Uma coisa que eu acho muito interessante citar, é que esse sistema de boost que foi criado, eu não sei se foi criado pela NVIDIA, se foi criado pela AMD, não lembro qual foi o primeiro a trazer isso. Ele não traz ganhos práticos, né? Pro mundo real nos jogos, eles não aumentam, assim, o desempenho do teu jogo, tanto quanto eles podem gerar problemas. Baltar, eles geram problemas? Nem tanto, funciona bem. Mas gera problemas, muitas vezes. E a placa, ela tá sempre procurando ali a melhor maneira pra ela trabalhar com um clock suficiente, pra empurrar o FPS que você quer, no caso, vamos botar 60 FPS, dentro de uma margem térmica e sem fazer muito ruído. Então, tudo é associado, o clock é associado ao uso que a GPU tá sendo exigida, que tá relacionado também à temperatura, que tá relacionado ao ruído da fan. Então, quando a GPU, ela aumenta, o uso dela é exigido, o clock dela aumenta, né? Porque você tá sendo, tá tendo uma cena que tá exigindo uma atuação do CPU, então, o clock dela vai aumentar. O que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, vai aumentar a fan, a fan geralmente não dá conta desse aumento de temperatura, e o clock baixa de novo. Então, você sempre, quando você estiver jogando, a placa vai estabilizar, por exemplo, 75 graus, mais ou menos, com o clock 1935, 1950, isso vai depender de placa pra placa, mas ela sempre vai estabilizar. Então, eu pergunto, isso foi muito maneiro pra se fazer um marketing no início, quando esse sistema de boost apareceu? Nossa, a sua placa, ela vai sempre aumentar ali, se tiver a margem térmica, ela vai sempre aumentar pra você ter mais desempenho. Só que, na prática, esse desempenho de 100 MHz, 150 MHz, 50 MHz, não dá diferença nenhuma. Não dá diferença de 1%, de 0%. Não muda em nada a velocidade do teu jogo. Não muda em nada o desempenho do teu jogo. Então, quando se tinha a oportunidade de desligar esse boost, que é a última placa que foi, que teve isso, que a gente podia modificar via BIOS, foi a Maxwell, eu fiz essa modificação aqui. Você abria lá o editor da BIOS e você via que tinha vários estados de alimentação e de clock da placa. Então, eu chegava ali, no último clock, no clock 3D, né, quando você entra no jogo, que a placa é exigida, eu botei lá, qual é o clock que ela não trava? Fiz todos os testes, a 1500 MHz ela não trava. Então, eu botei lá, 1500 MHz, 980 Ti, 1450, se eu não me engano, até hoje. Botei lá, 1450, com a tensão tal. Então, quando eu entrava no jogo, o clock não variava. Era sempre aquele... No menu, não, porque no menu, ela usava outro estado. Então, no menu, ela ficava lá, 500, 600, 700 MHz. Quando você ia para o jogo, CG, 700 MHz. Quando você ia para o jogo, 1400 MHz. Então, a placa, ela ia funcionar 100% ali, perfeita, dentro daquelas condições que eu estabeleci. Eu acho que as placas, hoje em dia, elas tinham que ser assim também. Essa é a minha opinião. A Fauna's Edition, qual é o clock dela? Ah, em vez de ser 1700, o boost máximo, que aí vai pegar 2000, e se tiver frio, vai pegar não sei o que, se você estiver no sul, vai pegar 2100, que não sei o que. Não, o clock dela é 1900. Acabou. Se você quiser aumentar, você vai lá no MC Afterburner, mais 50 MHz, ela vai pegar 1950. Vai ficar ali. Ah, mas aí você não vai estar utilizando toda a eficiência energética, o sistema de eficiência energética que a NVIDIA criou. Tudo bem. Tudo bem. Tem isso também. Tem isso também. Mas quando você está lá com os quadros travados, está jogando a 60 FPS. Travou ali em 60. A placa está utilizando muito menos do que ela poderia. Ela vai estar lá com um clock de 1500 MHz, no caso aqui, 1900 MHz. E ela vai estar usando só 50% da força dela. Em 1440p, ou em 4K, vai estar usando 80% da força dela. Então, o sistema de eficiência energética, ele vai estar funcionando. E, por exemplo, quando você pega uma placa que tem um overclock de fábrica, ela vai chegar lá e vai funcionar. Não, essa placa aqui é 2025 MHz. Beleza, ela vai funcionar nisso. Se eu quiser overclockar mais, eu overclocko mais. Porque esse sistema de boost acaba gerando esse tipo de coisa. E, por exemplo, um outro exemplo prático que eu tenho aqui era no caso das HD 7950, HD 7970, R9 290X, R9 290 também e a 390X. Que tinha um problema bizarríssimo que a AMD não corrigiu. Pelo menos, não até eu parar de usar placas da AMD aqui, que era um problema de tela preta em boot frio. E, muitas vezes, isso acontecia também nos jogos. Quando a placa simplesmente mudava de um estado. Por exemplo, ela estava em um estado de 2D, lá com clock de 700 MHz no menu do jogo. E, quando você entrava no jogo, de fato, que ela pulava para o clock 3D, na placa de 1200, sei lá, 1300, eu não lembro como era o clock, ela travava, dava a tela preta. E por que que isso acontecia? Como é que eu descobri isso, né? Isso era por conta da tensão do clock 2D, da placa. Quando a placa está lá com o clock, quando você está no desktop, por exemplo, utilizando, a sua placa está lá em 700 MHz. Se eu abrir a minha NVIDIA aqui agora, ela está com o clock de 665 MHz, ele fica mudando, ó. 675, 840, ela fica ali sempre mudando, porque, como eu estou usando aqui o OBS, alguma coisa está exigindo um pouco mais. Então, toda vez que ela eleva esse clock, ela eleva um pouquinho a tensão. E o que que acontecia no caso das placas da AMD? Quando ela estava no clock 2D, lá, de 600 MHz, ela ia passar para o 3D, de 1200 MHz, o clock, ele aumentava primeiro que a tensão. E o que que acontecia? Tela preta. Então, muitas pessoas relatavam problemas de boot frio, que o que que era? Você liga, o seu computador ficou desligado o dia inteiro. Aí você vai lá e ligou o teu computador, e a primeira coisa que acontece com ele, quando aparece a tela do sistema operacional, aparecia a tela e tu, tela preta. E o que que acontecia? Muitas vezes o cara tinha um MSI Afterbanner, com um... com um... com um profil de overclock configurado, e quando o MSI Afterbanner, ele iniciava junto com o sistema, o clock da placa subia primeiro, do que a tensão, e isso acabava dando tela preta. E a única forma de você corrigir isso, era com o único problema que eu achei que você conseguia alterar o clock 2D da placa, era o ASUS GPU2WiC. Então você ia lá e botava o clock 2D da placa, em vez de 600 MHz, você colocava em 800 MHz, então toda vez que você estivesse no desktop, ela ia estar funcionando com 800 MHz, que é a tensão dela, a variação de tensão do clock 2D para o 3D não seria tão grande, e a placa parava de travar. Então essa era a resolução do problema. E a AMD, no caso, ela poderia ter resolvido isso via BIOS, poderia ter lançado um firmware, poderia ter lançado drives melhores, e até hoje, até hoje tem gente que reclama de tela preta, nas placas da AMD, e eu não duvido, eu não duvido que ainda seja o mesmo problema. Eu não duvido que ainda seja... Eu não tive mais esses problemas aqui, até porque eu não overcoloquei mais placa da AMD, não utilizo aqui diariamente, para poder falar para vocês, mas vejo muitas pessoas reclamando, e provavelmente ainda deve ser o mesmo problema. O fato é que, no pescismo, todo mundo acha que sabe mais do que o outro, um é mais engenheiro do que o outro, não adianta aonde você vai, você vai no fórum, o Ronaldo Buassalle, o cara que era além de engenheiro, diplomado, o cara posta a parada lá, vem um cara com um avatar, de boneco japonês, e refuta tudo que ele falou, refuta baseado, refuta baseado no foda-se. E é a mesma coisa, alguém que tem um canal, alguém que tem um site, alguém que tem uma porra, resolve comparar uma placa com a outra, e as pessoas começam a mergulhar, naquele assunto ali, como se os culpados realmente fossem os capacitores, as empresas que escolheram o capacitor errado, a NVIDIA que errou, os caras que estudaram anos para fazer aquilo ali, o fato é que tinha um problema, tinha um problema, qual era o problema? A NVIDIA resolveu com o driver. Baltar, você já testou? Não, eu não vou nem receber a placa, esse demônio aqui. Mas, alguns canais já testaram, e viram que agora o boost da placa chega a 2025 MHz. Ah, então a NVIDIA capou. Não, cara, a NVIDIA só botou a porra para funcionar como era antes. E não adianta você ficar vendo aí que o Nego bota a placa em 2100, em 2150, em 2050, porque não é estável, cara. Pode ser estável durante uma hora, duas horas, três horas, uma hora vai travar, pode travar em uma hora, pode travar em 15 minutos, depende do que vai acontecer. São um milhão de variáveis ali, interferência, eletromagnético, capacitor não aguenta, um monte de coisa. Um monte de coisa. Agora, isso pode ser um problema, realmente, dos capacitores, porque algumas fabricantes estão mudando, eles disseram que vão mudar, para o cara que vai fazer a overclockagem, para o cara que não se segura. e quando você dá uma placa dessa na mão de um pescista, que sofre de pescismo, a primeira coisa que o cara vai fazer é pegar a placa e fazer a overclockagem, vou ver até onde vai. Aí fica lá no fórum, aí ele começa a fuçar fórum, aí vem um cara que fez igual com ele, aí o outro cara fala assim, não, a minha pegou 2150, aí o cara, que é a tua, pegou 2150, aí o cara vai e quer chegar, porque a dele não pega, aí já começa a ver RMA, aí chega o cara assim, fala, pô cara, diminui o clock, deixa no padrão, deixa no padrão, eu acho que vai funcionar no padrão, se você botar no padrão, mesmo no padrão, o Neo falou que estava dando de vez em quando, mas é menos suscetível, o cara que vai overclockar, só que você deixar no padrão, ou diminuir o clock, de uma placa dessa, como se estivesse profanando a parada, isso não existe, no mundo do pescismo, então cara, a NVIDIA simplesmente pegou e resolveu o problema, diminuiu o boost da placa, e as placas vão alcançar ali no máximo, vão ficar ali em 1930, 1950, como são as placas atuais, elas são basicamente a mesma coisa, só que feito em outro processo de fabricação, então, eu não vejo muito alarde para isso, não acredito que isso seja um problema para o cara que vai comprar, mas você não precisa ser beta tester de ninguém, deixa os caras brigando no fórum, deixa todo mundo falar, deixa a NVIDIA falar, deixa a EVGA falar, deixa a Gigabyte falar, deixa todo mundo falar, quando a parada estiver segura, tudo perfeito, você vai lá e compra a sua, até porque, na minha opinião aqui, se você tem uma 5600, uma 5700, uma 5700 XT ou uma 1660 TI Super para cima, você não precisa pensar em placa de vídeo agora, você está rodando todos os jogos, todos os jogos atuais rodam numa RX 570, pode não rodar com o melhor gráfico do mundo, mas você vai rodar e vai conseguir se divertir com todos os jogos, então, esquece isso daqui, senão você vai ficar, ah, porra, porque o RMA, vou ter que comprar uma EVGA, vou ter que mandar para os Estados Unidos, ah, porra, não sei o que, a NVIDIA é foda, a NVIDIA enganou, a NVIDIA capa drive, que não sei o que lá, relaxa, relaxa, espera resolver, quando tiver tudo 100% resolvido, você vai lá e compra a tua, se você quiser comprar, né, então pessoal, essa é a minha opinião, todo mundo querendo ser o cara ali que vai dar o veredito, se a porra está com defeito, querendo descobrir qual é o problema da parada, né, e muita gente inventando coisa também, e agora a NVIDIA parece que trouxe uma solução que eu vou demorar muito para testar, inclusive o último drive da NVIDIA estava deixando os vídeos pretos, né, no Google, você abria lá o YouTube, aí você ia para uma outra página no navegador, aí quando você voltava para o vídeo, o vídeo estava preto, né, mas eu espero que tenha corrigido nesse drive novo, ainda não atualizei, o pessoal ouviu isso ao vivo aqui, durante as lives, coisas de pescismo, nada mais normal. Então pessoal, me segue lá na Twitch para participar do sorteio, amanhã, do gabinete da Rio Toro, um gabinete que custa mais ou menos mil reais, o gabinete é sensacional, sensacional, se você for comprar um console de nova geração, utilizando os links aqui do canal, você vai estar ajudando o seu Battle, Xbox Series S, três mil reais, e o Series X e o PS5 por cinco mil reais, né, quatro e quinhentos o PS5 digital, está tudo aí, compre na Amazon com segurança, se você for viajar para o Paraguai, sei lá, aqui na Amazon você vai ter a garantia do Brasil, e também se chegar a mil e quinhentos primes lá no Twitch, a gente vai fazer um sorteio do poderoso PS5 digital para a galera. Então, é isso aí, é nóis, um grande abraço e até a próxima.